Se eu tentasse definir o bom e especial Tu és pra mim, palavras não teriam fim Definir o amor não dá, então direi apenas Obrigado, sei que entenderás Precioso és para Deus e para mim Se acaso precisa, podes contar comigo Precioso és para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça eternos amigos Que a fé de Deus nos faça eternos A fé de Deus nos faça eternos A fé de Deus e para mim A fé de Deus nos faça eternos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Música Vá na Ávora da Salvação Vá na Ávora da Salvação Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer-vos e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Diante de Deus e de toda a igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Wellington, te recebo por sério, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Eu percebo e recebo o Wellington por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Deus, 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 Deus Perceba, perceba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Muito bem, meus caros, estão casados, agora, enquanto a comunidade vos acolhe com a salva de palmas, vocês podem dar o primeiro beijo de casados. Temos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. 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 Amém.